Oi pessoal, já estamos com 40 minutos de treinamento recreativo aqui na formação de goleiro, com o preparador de goleiro índio. Estamos aqui com 40 minutos de treinamento, com essas meninadas aí que sonham se tornar grandes goleiros aí futuramente, que só tem a força, o poder de Deus na frente e a força de vontade de cada um deles aqui, tá certo? É mais um treinamento, mais um grande treinamento recreativo na arena aqui do Projeto 165, tá certo? Em Murici, Alagoas. Hoje é quinta-feira, no período da noite, estou aqui mais uma vez para trazer para vocês, torcedor alagoano, mais um treinamento de tantos e tantos, treinamento recreativo na formação de goleiro, com o preparador de goleiro índio, preparador de goleiro da equipe do Murici profissional e com passagem de bagagem pela grande equipe do Clube de Regata Brasil, da capital alagoano, tá certo? Sempre estou aqui prestigiando cada treino e, por sinal, meu filho também treina para goleiro aqui, nesse projeto, né? E eu gosto de acompanhar sempre os treinamentos, eu estou aqui visualizando e trazendo vídeos novos para vocês, desse mesmo projeto da Arena 165 aqui em Murici, como vocês podem muito bem visualizar ali na frente da minha câmera, não é isso? Estamos quase chegando aí na reta final de mais um treinamento no período da noite, formação de goleiro, goleirinho ali tudo firme e forte, tudo se preparando para futuramente desfrutar de sair, né? Agora, no começo, se desgasta muito, mas é assim mesmo, é a vida do goleiro, é a vida do atleta, para quem sonha um dia se tornar jogadores profissionais ou goleiro, o esforço é isso mesmo, o treinamento tem que ser assim, puxado, para futuramente esses cansaço que ele tem agora no início, não ter muito cansaço lá futuramente, não é isso? É, o cara começando novo, muito cedo, tem base, tem tudo, fica uma pessoa mais preparada fisicamente e experientemente, né? Com mais experiência, né? É só fazer os treinamentos corretos, prestar atenção no que o nosso amigo índio ali está passando para eles e a gente, como pai, fica satisfeito e orgulhoso por ver nosso filho treinando aquilo que eles mais gostam, né? E com uma pessoa inteligente, adequada, inteligente demais até no futebol alagoano, que é o professor, né? O professor índio. E a gente sempre visualiza aqui no... Quando pode, né, pessoal? Sempre estou aqui, meus amigos aqui, prestigiando aí os meninos aqui talentosos de Muricy, que sonham também um dia, com as graças de Deus, se tornar grandes goleiros, né, profissionais. Só depende de Deus e do esforço de cada um deles, tá certo? Vou encerrando por aqui. Arena 165, Muricy e Alagoas. O projeto foi criado praticamente para trazer essas molecadas para dentro, para o gramado, para praticar o futebol arte alagoano, futebol arte brasileiro, não é isso? Estou por cá, meu patrão, estou por cá trazendo aí um tempero a mais em cada treinamento. Um abraço, salve de paz para todos. Quero aproveitar e mandar aquele forte abraço para a turma aí de Fleixeira Alagoas, da Utinga Leão, de Paripoera Alagoas, de Santa Luzia do Norte Alagoas, e... a turma boa aí de União dos Palmares, que também são verdadeiros praticantes do futebol master, do futebol amado alagoano. Aí, toda a turma boa aí da cidade de Messias, cidade de Joaquim Gomes, também deixo meu carinho, meu respeito. Deixo também meu forte abraço para toda a turma boa da cidade de Capela, incluindo o meu amigo aí, Rafael da Mancha, que é um dos presidentes e donos da grande equipe do Esporte Capela. Atalaia, Viçosa, nosso amigo José Aldo, que chama Zé Aldo, né, pessoal? Manda o meu carinho e respeito. O Zé Aldo é uma pessoa importante aí no futebol também aí de Viçosa, que ele tem um time muito bom, um elenco muito bom. E agora ele está com um projeto treinando a categoria de base, né? O Zé Aldo é o dono maior, o presidente e dono da grande equipe do Chaparral Futebol Clube da cidade de Viçosa, da régua, tá certo? E a gente sempre está trazendo novidade, coisas boas. Manda também, já esquecendo, manda também um abraço, um alô especial para essa turma boa do povoado Olho d'água de Atalaia, do Juventus Master. Manda um abraço e um alô especial para toda essa turma boa da equipe do Barcelona Master, que é do povoado Santo Antônio, distrito aí de Atalaia. Manda o meu carinho e respeito para todos vocês. E estou sempre deixando um forte abraço para vocês, que sempre estão, né, visualizando os meus pequenos vídeos, mas é pequeno no modo de falar, mas de grande importância e grande, viu? E de grande prestígio, grande importância. Eu agradeço muito a Deus, primeiramente, agradeço a todos vocês, telespectadores, aqueles que assinam no meu canal, que são inscritos. Agradeço, entrego vocês todos na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Que o nosso Deus venha guardar e cobrir cada um de vocês, cada um de nós alagoanos, cada um de nós brasileiros, com o famoso manto sagrado do meu Senhor Jesus Cristo. Vamos, mais uma vez, dar uma pausazinha no comentário e visualizar o treinamento, tá certo? Chegando aí na reta final. Goleiro Vitor, goleiro Pedro, goleiro Richard, é os três aí que estão aí com um bom tempo já aqui na escola, no projeto. Nosso amigo Vitor, nosso amigo Pedro, que é, por sinal, um bom goleiro, menino novo, e nosso amigo Richard, que é um bom goleiro, por sinal, certo? Tem uma pegada firme e forte, tem uma segurança boa com a bola, e é importante trazer isso aí pra vocês, né? O menino novo aí, a gente vê que tem talento, experiência, e aos poucos vai se soltando e vamos pegando mais experiência. Temos também os gurizinhos aí, o nosso amigo Davizinho, que é o filho do meu amigo José, que tá aqui ao meu lado, menino muito novo, mas também tem um talento, tem uma força de vontade, tem aquela determinação nos treinamentos, e a gente fica muito feliz com isso. E aí mais uma equipe de meninos, né? De meninos mais novos. Aí, ó, Davizinho, o Davizinho pulando agora, agora pegando a bola ali, trabalhando os punhos, o Willamie Gabriel, o Willamie aí, que é o meu filho, que é esse de meia branca, é o meu filho Willamie, e os outros meninos que treinam com ele, né? Tá sendo show de treinamento, tá certo, pessoal? Isso aqui tá chegando na reta final. Foi dado início aí às 18 horas, encerramento às 19, e já estamos. Que horário é esse, pessoal? Faltar 11 minutos para as 19 horas, tá certo? Que é às 7 da noite. Tá quase chegando na reta final do treinamento. E eu continuo gravando, tá certo? Acompanhando todos os detalhes. Nosso amigo índio aí, o nosso amigo índio aí, preparador de goleiro, de grande experiência, grande conhecimento, no futebol alagoano. A gente tá sempre trazendo e falando da pessoa dele, porque é um cara que representa o futebol alagoano como goleiro, né? Representa aí para essas molecadas, inspiração, e representa conhecimento, experiência para eles, né? Tudo certo, meu patrão. Tomas aí agradecendo a todos. Não só pelas visualizações, mas agradecendo e parabenizando pelo carinho à audiência e a sua preferência. Tá alguma hora e outra, tá sempre visualizando os meus vídeos. Não é meu, é praticamente da gente praticante do futebol, né? Para essas molecadas, para os adultos, os máster também, que eu tenho um prestígio grande por as equipes máster alagoana, as equipes do futebol amado alagoano. E também falo também dos profissionais, que o profissional já estão com a carreira já feita, aí muitos deles, né? E para o futebol amador, fala com mais prestígio, com mais carinho, porque é um futebol que é carente, né? De divulgações, de muitas coisas boas, né? Aí eu sinto uma hora e outra, que eu posso, eu sempre falo muito bem do futebol amador alagoano, do futebol máster, né? Agradeço, pessoal, a todos vocês. Às vezes você usa a tela do seu smartphone, se inscreve em cada canal que não tem fundamento, não tem uma coisa boa para você assistir, e às vezes o cara se inscreve, deixa like, deixa comentário, e às vezes você vê uma pessoa que nem eu aí, fazendo uns videozinhos desses, com as criançadas nossas, aqui de Morici, vê eu fazendo esses videozinhos, tem deles que só vai olhar, não se inscreve, não deixa like, não deixa algum comentário, que é para fortalecer o canal, e dar um prestígio a mais a quem faz esses vídeos, não é isso? Não é um tipo de cobrança, mas é um tipo assim de amizade com todos vocês, que me conhecem, sabem que eu trabalho só para o benefício do futebol amador alagoano, e se você não se inscreveu nesse canal, dá tempo ainda, meu patrão, canal simples, canal da família alagoana, inscreva aí na plataforma do YouTube, Genildo de Oliveira, Silva Oliveira, creio eu, né? Creio eu, que vocês não vão se arrepender, porque tem novidade, tem coisas boas aí, sobre o futebol amador alagoano, sobre o futebol master alagoano, tá certo? E para falar a verdade, tem muitas coisas boas aí, referente ao esporte, né? E o esporte é vida, é saúde, e é a cultura do brasileiro, tá certo? Mais um goleiro aqui, passando agora na tela do meu smartphone, menino novo, mais talentoso aí, se preparando firme e forte, com as graças de Deus, e aí, chegando aí o final de treinamento, e a gente tá por casa, Um abraço para todos, fica com Deus, ter uma boa.